Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e dessa vez, nesse primeiro vídeo de 2019, aliás, esse é o ano novo, que o ano de vocês seja muito bom, vocês consigam realizar todos os seus desejos e tudo mais, mas enfim, vamos direto pro vídeo. É como, né, a gente está no começo do ano, antes das voltas às aulas, antes de sair a classificação da ETEC, pra vocês que fazem. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, pra quem não me segue, meu Instagram é anie com dois n's e dois z's, sanches, eu sempre faço enquete perguntando de vídeos e converso bastante com vocês. E não esquece já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like caso você goste desse tipo de vídeo. Bom, gente, eu sou uma pessoa super evoluída, eu tenho quase 17 anos nas costas e faço vídeo de material escolar porque vocês querem. Assim, vocês mandam, eu faço, né? Mas falando sério, gente, eu adoro ver vídeo de material escolar porque, não sei, mano, é tipo, a pessoa mostra o material escolar dela e eu assisto, porque, não sei, gente, eu não sei, tipo vocês que estão me assistindo agora, não sei. Estamos aqui fazendo vídeo de nosso material escolar. Bom, gente, eu confesso que chegou uma parte da nossa idade, chega uma idade que a gente tá cagando pro material, tipo, pra fazer coisa bonitinha, porque a gente já tá de saco cheio da escola, porque sabe que, assim, vai chegar o TCC, vai chegar trabalho em grupo de novo, no último ano, depois você vai virar desempregada, que no caso eu vou pro terceiro ano, mas aqui vamos nós, eu vou explicar também. Bom, como eu já disse, eu vou pro terceiro ano do ensino médio e eu faço técnico em administração, então, se você quer ver os outros vídeos de material escolar, vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois. E é isso. Bom, gente, então vamos começar com a mochila. Todas as blogueiras, assim, as pessoas que fazem vídeo de material, tem uma mochila linda, da Capricho, uma mochila super decorativa. A minha é essa aqui, da Imbi Morumbi. Nem faculdade eu faço, eu tô com a mochila da Imbi Morumbi. Aí vocês me perguntam, por que você tá com a mochila da Imbi Morumbi? Porque minha mochila do ano passado, que era a coisa mais linda do mundo pra mim, ela emperrou o zíper e ela tá rasgando. E aí eu fiquei com raiva, porque ela emperra toda vez, eu já fiz 500 mil coisas pra não emperrar e ela continua emperrando. E aí eu tava na feira de profissões da minha escola e um menino chegou assim, falando assim, alguém quer isso? Aí eu falei, eu quero, aí era uma mochila, eu nem sabia o que que era, eu peguei. Ela é uma mochila super boa, muito, muito, muito boa, então nem digo assim, ó, tá funcionando, tá dando pra guardar todo o meu material, tá ótimo. Bom, gente, eu não vou mostrar as coisas demais, tipo, minha carteira e minha necessaire. Então, primeira coisa, gente, tem um caderninho de anotação, porque eu detesto anotar coisa em agenda, tipo, eu não gosto de usar agenda. E sabe aquelas anotações que você quer colocar em resumo, que você acha que vai ser importante, essas coisas assim? Eu anoto nesse caderno que eu ganhei no preparadão da Universia, que é um evento que eles fizeram lá no galpão do Ibirapuera e a minha escola foi. E eu ganhei esse caderno, então uso pra fazer anotaçãozinhas normais. Eu sei que a parte interessante é meu estojo, mas depois a gente vai pra essa parte. Nós temos o que aqui? Um guarda-chuva, porque assim, gente, isso não mede, assim, a gente normalmente não vai mais embora de carro e essas coisas. E a gente pega muita chuva, então tem que ter um guarda-chuva, porque quem mora em São Paulo sabe que uma hora tá fazendo 40 graus e um sol, e daqui 5 minutos tá nevando e chovendo granizo. Então tem que ficar com o guarda-chuva na mochila, o meu de gatinhos, que no caso eu vou contar a história desse guarda-chuva. Assim, eu fui lá comprar o guarda-chuva, e aí eu peguei um guarda-chuva normal, preto. Aí minha mãe se recusou a comprar o guarda-chuva preto e falou que só ia comprar se fosse esse. E aí aqui nós temos a pasta, né? Gente, pasta é a coisa mais normal do mundo, nem vou mostrar muito pra vocês. Tem uma régua, porque assim, eu uso muita régua na escola e eu tava sem, então comprei uma régua. Uma coisa que eu uso mais que o mundo, a escola que é folha de almasso, aí eu comprei também. Espero que não me peçam, se você é da mensagem que tá vendo esse vídeo, é um real por folha, tá? E também tem a minha tabelinha que eu não sei, eu acho que eu não vou usar esse ano, mas eu guardei de contabilidade, que é a coisa mais chata do mundo. Ah, também tem essa pastinha aqui, gente, que eu guardo uma coisa assim, se você achar que isso daqui, gente, vale ouro, tá? Essas coisinhas aqui, eu tenho duas de inglês, aliás, vale ouro na minha escola. Ouro, sério, se alguém tiver uma dessa, é tipo ouro mesmo. Porque aqui, ó, tem a tabelinha de química, que tem a tabela periódica, tem as fórmulas, tem tudo, assim, ó. Tudo. A de inglês, que tem os verbos, né? Todos os tipos de verbos, todo, 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 todo. Aí também tem minha preciosidade, que é minha calculadora, não vivo sem, tá? Ela é assim, eu coloquei o negócio de leão, porque eu sou leonina e não sei. Se você vai estar pro ensino médio, você provavelmente vai precisar de uma dessa, então eu adoro ela. E eu uso ela, tipo, uns 4 anos e ela tá ótima. Agora, opa. Agora, meu fichário. Gente, esse fichário é a coisa mais linda do mundo. Todo ano eu mostro ele aqui no canal, porque todo ano que eu faço vídeo de matéria escolar, eu tô com o mesmo fichário. E eu já fiz um vídeo falando como que eu uso o fichário, porque muita gente vem me perguntar como usar o fichário. É a coisa mais fácil do mundo, é a coisa mais prática do mundo. Então, se você quer saber como usar o fichário e não sabe e vai começar a usar, não usou, eu vou deixar o link na descrição ou no card. Se você quer ver o fichário por dentro, é só ir lá no vídeo do fichário. Bom, aqui eu guardo os post-its, né? Porque pessoa sem post-it não é uma pessoa normal. Eu amo post-it. Às vezes eu não uso post-it nem pra fazer anotação da escola. Eu uso post-it, gente, pra desenhar mesmo. Tipo, ao invés de desenhar na carteira, na escola que nem o povo faz, eu pego o post-it e fico desenhando. Aí no final do ano acaba meus post-its e eu nem sei o que eu fiz. Aí eu fui ver, eu fiz um monte de desenho avulso. Isso daqui, gente, é ficha do almoço que a gente usa pra passar cola, mas ninguém precisa saber. Todo mundo que assistir esse vídeo vai saber, mas tudo bem. E, gente, tem as divisórias que eu comprei divisória nova. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu comprei divisória nova, gente, porque é assim. Acho que 15 matérias que usa caderno, no caso. Então, a divisória que vem com fichário, porque todo fichário vem divisória, não eram suficientes. E também as que vem com fichário são de papel. Então elas rasgam muito fácil, desgastam muito fácil. E como tem muita matéria, é muita folha que junta. Então, o que acontece? O fichário vai ficando mais cheio. Mesmo sendo essa daqui de plástico, ela acaba estragando a borda, rasgando, saindo nome. E aqui eu coloquei a matéria como etiqueta. Eu separei as matérias normais. E depois eu usei o outro lado pra colocar as matérias do curso, né? E aqui tem o folha de fichário, né? Que eu comprei da Jolie, gente. Eu sou muita adulta. Fala sério. Fala sério, eu não sou muita adulta. Assim, quando eu fui comprar, eu na verdade ia comprar o da Tilibra, aquele branco mesmo. Porque eu não ligo assim. Só que não tinha a da Tilibra lisa. Então eu preferi comprar essa de desenho mesmo, mas que seja boa, né? Agora, gente... Esse daqui, gente, é porque assim, eu acho estojo muito caro. Então eu uso mesmo há 30 anos. Isso daqui, gente, é uma história que eu vou contar pra vocês. Me escutem. Se você tá indo pro ensino médio agora, compra... Tipo, no primeiro ano, você compra refil de tudo. Tipo, compra 50 lápis, compra 3 borrachas, compra 3 branquinhos. É sério, compra muito de cada pra deixar reserva. Porque eu vou mostrar aqui a reserva do primeiro ano que eu comprei. E quanta coisa que tem até hoje de reserva. Olha isso. Tudo isso é de reserva ou resto de material. Calma, eu vou mostrar pra vocês a minha reserva. Gente, essa é uma coisa maravilhosa. Fica assim, tá na sua sala, né? Aí o amiguinho vai falar, Ah, Jani, me presta uma caneta. Aí você vai falar o quê? Você pega a reserva? Inteligência aqui, gente. Bom, então vamos lá. Bom, aí que na reserva eu tenho um apontadorzinho. A borracha, gente, da Faber Castel, que é essa daqui. Porque eu me irrito muito com borracha e eu não gosto de qualquer borracha. Só que não tinha que eu usava. Então eu comprei dessa mesmo. Essa daqui é uma reserva. Uma caneta fina. Essa daqui é a nova que eu comprei. E eu já tinha outra, então a outra tá no meu estojo. Porque eu amo, amo, amo caneta fina pra escrever lição, sabe? Fazer lição mesmo. Ou às vezes quando eu tô no tédio pra desenhar no meio da sala. E aí tem canetas, tipo, ó. Essas certas aqui são novas, no caso. Não são as velhas pra usar pra mim. Ó, mas tem várias, várias, várias canetas azuis. Aí tem uma vermelha. Aí tem um resto de caneta preta, chá. Isso aqui, gente, é tudo ou resto ou reserva. Aí tem dois macateços. Um em gel e um normal aqui. Pode ver que tá velho, até porque é do ano passado. Caneta colorida, sem tampa. Muitas, 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 muitas. Cada ano eu compro um pacotinho novo. E aí fica sobrando um monte aqui. Tenho uma lapiseira nova. Porque eu adoro quebrar lapiseira. Então a minha do ano passado provavelmente vai quebrar. Então eu já comprei uma nova só pra garantir. Bom, já mostrei isso hoje pra vocês. Super adulto da Dami Vagabundo. Então, novamente, eu tenho estojo. Eu tenho um apontador normal. Uma lapiseira. Essa lapiseira, gente, é muito boa. Se você quiser comprar lapiseira, gente, segue o meu conselho. Eu compro a dessa porque ela não quebra. E ela é muito, 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 muito boa. Ela é um pouquinho cara, mas não tanto, assim. Eu acho que vale a pena. Eu tenho ela desde o ano passado. E foi a única lapiseira que eu não consegui não quebrar ainda. E aí tem minha borracha, gente. Essa borracha é maravilhosa. Tipo, a minha preferida. Não achei pra comprar. Então ela tá assim mesmo. Mas se vocês acharem pra comprar a preta, não compra a preta porque a preta é meio grudenta. Não sei por qual motivo. Ela é grudenta, assim. Quando você pega, ela gruda. Então peguem a rosinha ou qualquer outra cor que tiver. E aí também tem uma caneta preta, né? Igualzinha aquela do refil. Só que essa daqui é nova. A borracha igual a do refil. Um pendrive. Que eu não sei o que tá fazendo aqui. Mas também, gente, tenha um pendrive. Porque pendrive é sua vida. Eu comprei também esse. Isso daqui, gente. É um branquinho, assim. Você gira. Ui. Você gira aqui e ele abre. Tá vendo? Não sei se é bom. Tá super da hora. Eu vou ficar brincando o dia inteiro até quebrar isso daqui. Uma caneta azul só. Porque a azul tá tão refil, né? Como eu já mostrei pra vocês. Esquimintas. E tem os bagulhinhos da lapiseira. E uma cobra. Ah, tá. Tem outra caneta preta aqui, ó. E uma cobra pra deixar no lápis. Porque ela me dá sorte. Então eu deixo ela na minha mochila. Antes que as pessoas roubem. Porque... Ah, olha a cor que ela tá também. Adoram roubar essa cobra, né? Gente, pra quem viu meu vídeo de material escolar ano passado. Sabe que eu comprei estabil. E marca-texto pra levar pra escola. Só que, gente, eu desisti. Agora, ó. Vou mostrar até pra vocês. Agora eles ficam aqui na minha casa mesmo. Porque eu tenho muito medo das pessoas estragarem. Ah, gente. Assim, gente. Eu não sei vocês. Mas, assim. Quando eu consigo essas coisas. Tipo, dar estabil, esse negócio bom. Eu trato que nem... Como se fosse a preciosidade da minha vida. Então eu não gosto de impressão essas coisas. Nossa, que egoísta, né, Anny? Credo, menina. Para de ser assim. Então, pra esse ano. Gente, eu queria pedir assim. Pra se vocês conseguirem contato com essa marca. Pra pedir pra me patrocinar. Pra me mandar as Fine Pen. Eu agradeço, tá? Eu tenho um lado só pra minhas canetas da Faber-Castell. Logicamente. Porque eles criaram essa coleção nova de caneta pastel. E eu falei, gente. Eu que vou gastar minhas estabilo. Não, não. Vou comprar logo 15 canetas da Faber-Castell. E aí eu comprei as Fine Pen. Que eu vi um monte de blogueirinha ganhando no meu Instagram. Só que como eu não sou famosa o suficiente. Eu não ganhei da Faber-Castell. Então eu tive que comprar mesmo. E, gente. Eu já experimentei ela. E ela é mais durinha. Assim, eu não sei se é porque é nova. Mas ela é mais durinha que a estabilo. Eu achei isso muito bom. Porque eu acho que vai demorar um pouquinho mais pra estragar. É igual aquela caneta preta que eu mostrei pra vocês. Inclusive tem uma aqui. E aí eu comprei dois marca-textos também. Eu queria comprar os quatro. Só que só tinha dessas duas coisas. Então eu só peguei os dois. E é um marca-texto normal. Desses daqui. E aí também tem essa cinza. Que eu adoro. E essa daqui, gente. Essa cinza. Eu ganhei no evento da Universia. Que a Faber-Castell tava lá. E eles estavam dando a mostra grátis. Então eu tenho essa cinza. Agora a última coisa que eu vou mostrar pra vocês. É o meu caderno inteligente. Gente, pra quem não conhece, gente. É uma benção. Uma benção. É tipo maravilhoso. E eu comprei ele pra fazer resumo. E pra servir de planner. E pra guardar arquivos. E essas coisas mais. Eu vou fazer um vídeo deles. Eu tô esperando o refil deles chegar. Porque eu comprei só o caderno sem refil. E eu tô esperando o refil chegar. Pra eu começar a fazer. E ele é aquele caderno que você... É tipo um fichado. Você pinta aqui, ó. E a folha dele sai. Tá vendo? E depois é só você... E aí nessas divisórias... Ó, por exemplo aqui. Eu fiz o planner. Eu fiz os resumos. Aí tem essa que são pros exercícios. Que eu gosto muito de estudar fazendo exercícios. E, gente. Eu tava achando... Eu vou falar só um pouquinho desse caderno. Porque eu vou fazer um vídeo só pra ele. Eu tava achando que era tipo fichário mesmo. Só que é um trilhão de vezes mais prático. E eu vou explicar no vídeo que eu fiz a dele. Então, gente. Foi isso. Esses são os meus materiais escolares. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Comentar o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Só deixar nos comentários. Ou no meu Instagram. Então é isso. Obrigada por assistirem. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.